Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Então já são nove semanas. E você tem certeza de que o bebê é do Fernando? Na verdade, poderia ser seu filho. Isabela está bem saidinha, mas não deixa de vigiar Fernando. Eu não me canso de te agradecer por você amar tanto os meus filhos. Acho que uma vez eu disse a você que não saberíamos o que fazer sem você. Nesta segunda, 5h15 da tarde, meu coração é teu. Nesta segunda, 5h15 da tarde, meu coração é teu.